Diga aí galera, tudo beleza? Tudo certinho aqui é João Paulo trazendo mais um vídeo para o canal No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui o site da Blaze no modo dobro Que a gente tem gravado vídeos aí no modo Clash e não tenho mostrado aí o modo dobro para a galera E aí o inscritão pediu aí para fazer um vídeo mostrando aí o modo dobro, como ele funciona Que é o modo da roleta né, aí a gente vai estar mostrando aqui o modo da roleta aí para vocês como ele funciona Viu galera? Para você que não é inscrito aí já sabe, dê essa força aí para o canal, faça esse canal crescer Se inscreva no canal, deixe aí seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações Deixe seu like e vamos para o vídeo aí galera, acompanha aí passo a passo para vocês verem como é que funciona O modo dobro aí, o modo da roleta no site da Blaze Aí galera, já peguei aqui meu celular, a tela vai estar aparecendo aí do lado da tela para vocês acompanhar Então galera, hoje aqui vou trazer essa dica para vocês aqui do site da Blaze Como funciona o modo aqui dobro né, como o modo da roleta Que a gente aqui tem mostrado aqui para vocês aqui o modo Crash, o modo do gráfico É uma modalidade até que eu também acostumo mais jogar aqui no modo do gráfico né Que você vai ver no percentual que você está indo e quanto você está ganhando E ali na hora que você deseja, você faz a retirada Né galera, esse é o modo aí, tem um gráfico subindo Que eu costumo jogar mais nessa modalidade aqui Mas tem um modo dobro e aí os inscritos perguntaram aí como é que funciona o modo Crash Então eu vou estar trazendo aqui o modo Crash para vocês acompanhar aí como funciona Mas antes de tudo galera, eu vou dar uma dica aqui para vocês O site da Blaze, ele em vez em quando ele dá uma recompensa, uns bônus Então você não sabe onde é que procura Aqui nessa barrinha aqui de navegação aqui embaixo Aí tem aqui recompensa Onde tem um tipo uma medalhazinha Aí você clica em cima aqui ó E aqui vai estar todas as recompensas que você tiver entendeu No momento eu não estou sem recompensa Porque a minha já, eu já retirei né E aí, rodada grátis, o giro da roleta Tudo você encontra aqui em recompensas Viu galera Então a gente vai aqui agora O modo dobro aqui Para vocês verem Como é que ele funciona Galera Eu não costumo jogar muito nessa modalidade aqui do modo dobro Mas eu estava aqui analisando Entendeu a sequência como é Você tem que analisar aqui Quantas cores tem saído Da mesma cor né Quantas tem saído da mesma cor E aí você analisando isso Você aí vai jogar Naquela que estiver saindo mais Entendeu O branco Ele é um Mais difícil de sair Ele leva aí de 20 a 25 Rodada Para ele sair Entendeu Ele acabou de sair uma aqui agora Se a gente for para aqui para analisar Ele vai sair daqui umas 20 rodadas Provavelmente Ele pode até ter que sair antes Mas é pouco provável Então galera Eu vou estar aqui Fazendo aqui Uma aposta aqui Pequena né De 10 centavos aqui Para a gente ver como é que ele funciona Ele saiu aqui ó No vermelho Eu vou aqui no vermelho novamente Porque O gráfico está mostrando aqui Que saiu bastante vermelho Para a gente ver aqui Quanto é que a gente vai estar Faturando aqui Se a gente vai ter sorte aqui Nesse modelo aqui Da Da roleta aqui Para você estar acompanhando Aí galera ó Saiu preto Vou botar aqui Mais 10 aqui No No modo Preto para ver Mas eu estou achando Que agora vai dar vermelho Mas eu vou alterar aqui Para vocês verem A diferença Né Que as vezes a gente Ah saiu Preto eu vou no preto Saiu vermelho Eu vou no vermelho Não Não é assim Entendeu A gente tem que analisar aqui As cores Que ele tem saído Entendeu Vai ver se dá sorte Ó Apesar que agora Deu uma sorte Saiu preto Eu fui no preto Entendeu Eu recuperei O que eu tinha perdido Então eu vou jogar aqui No preto Para vocês verem Como é que funciona Aqui Esse modo aqui Da roleta Se você Analisar aqui Se você analisar aqui Direito as cores Que está saindo E a modalidade Dá para você Fazer um bom lucro Aqui Nesse modo aqui Da roleta Entendeu Aí ó Acabei de ganhar De novo na roleta Eu vou Novamente Eu vou Aliás Agora eu vou no vermelho Está parecendo que vai dar vermelho Deu 3 pretos em seguida Então é pouco provável Que vai dar mais um preto Entendeu Aí eu vou agora No vermelho aqui Que quando der assim 3, 4 Da mesma cor Pouco provável Que vai dar de novo Ele Entendeu Então Você tem que analisar Aqui as cores Que está saindo aqui Para vocês ter Mais ou menos Mas deu de novo Preto Entendeu Saiu novamente Preto Mas eu vou continuar Aqui agora De novo No vermelho Eu quero ver Se vai dar Vermelho agora Para vocês acompanhar Aí galera Esse daqui É mais fácil Entendeu A possibilidade De perca É um pouco Até menos Do que o crash Porque se você Analisar direito As cores E o que está saindo Aí Entendeu Você pode De uma sorte De ganhar o dinheiro Mas se você Não analisar Então galera Vocês podem tomar Um prejuízo Vai sair 5 pretos em seguida Eu vou no preto Novamente Que está saindo muito preto Para ver o que vai acontecer Aqui Mas como já saiu 5 pretos em seguida Eu acho que agora Vai ser vermelho Eu fui no preto Mas eu acho que vai ser vermelho Entendeu Então galera É isso aí Vocês tem que estar aí Analisando as cores Aqui para ver Como é que vai sair Aí galera De sorte De novo Saiu preto Está saindo muito preto Agora Na hora do jogo Que eu estou jogando Aqui É 11 horas E 6 minutos Esse horário aqui Está bom Para estar jogando No preto Eu joguei novamente Aqui no preto Para vocês acompanharem Viu galera Mas Tem 6 sequências De preto Consecutivo Aqui Então Isso aqui É um risco Você continuar Jogando no preto Pode só ser Que dê vermelho Aí Acabou de derra vermelho Está vendo galera Mas como está saindo Muito preto Eu vou Insistir novamente Aqui no preto Para ver se Vai continuar Tendo aí Passou o tempo Da aposta Que eu não vou conseguir Fazer aposta Nessa rodada Não consegui Galera Deixa eu ver Aqui Saiu Saiu Vermelho Novamente Vamos ver Mudou agora Aqui para A cor vermelha Eu vou Mudar aqui para a cor vermelha Para ver se vai Vai dar sorte Aqui no vermelho Você Galera A dica é Você entrou no jogo Antes de você começar A jogar Você analise Bastante aqui Como é que está saindo Se está saindo Muitas cores pretas Muitas cores vermelhas Entendeu É Para você Aí Deu preto Para você analisar E saber onde é que você Vai estar jogando Galera Eu antes de começar Aqui eu estava analisando Um pouco aqui Então eu Já sei como é que está Mais ou menos Como é que estava Funcionando aqui Entendeu Estava dando mais vermelho Agora que mudou para preto Mas aí Esse é um jogo Que tem só três cores Então fica fácil De você analisar Você vai ver aí Quanto é que você Vai estar saindo Entendeu Quanto vai estar saindo Para você Para você estar aí É Como você fala Aplicando aí O valor Onde você queira Entendeu Eu joguei aqui No preto Porque é que está Mais saindo agora É na cor preta Mas dependendo do valor Que você vai estar Utilizando E Da sua paciência De estar Analisando direitinho Você pode faturar Um bom dinheiro Aqui nesse modo Aqui da Clash Aqui da roleta Entendeu É É só você mesmo Ter paciência E analisar Não entrar no jogo E já começar jogando Entendeu galera É uma modalidade Que eu não Costumo muito jogar Mas Para o que eu estou Jogando aqui agora E analisei um pouco Antes para estar Fazendo esse vídeo Para vocês Eu estou gostando E possa ser Até que eu Continue aí Também Jogando nessa Modalidade aqui Da roleta Aqui Que Parece ser Viável Aqui também Para Para a gente jogar Para faturar um dinheiro Viu galera Essa aí foi a dica De hoje Se vocês gostaram Já sabem Deixe aí seu comentário Deixe o seu like No vídeo Qualquer dúvida Deixe aí No comentário Se vocês querem saber Mais alguma coisa Aqui do site da Blaze Deixe aí no comentário Que a gente vai estar Trazendo um vídeo Com a resposta Para vocês E aí galera Se você faturar Nessa modalidade Aqui também Da roleta Deixe aí também Para eu saber Que vocês faturaram Aqui nessa Modalidade aqui Viu galera Essa aí foi a dica De hoje Fique aí Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau